Aí, depois a mulher fala que eu sou exagerado, não é exagero, 10kg de bisteca aí, ó Tem que aproveitar a promoção, né galera? 12,89 Comprar logo 10kg aí, faço os pacotinhos, vou começar a embalar agora Os pacotinhos com 3, 3 bistequinhas dessa aqui, ó Aí, dá pra levar de ângulo aí na marmiteira Bom demais, tá bonita, viu? Começar a embalar agora É, agora vai tudo pro congelador Aí eu separo assim, ó Isso aqui ficou um pouquinho mais grossinho Mas tem 3 peças, 4 A média é de 3 mesmo Dá pra jantar e almoçar no serviço A mulher não gosta, as meninas também não Vamos ver quanto tempo que essas bistequinhas vão durar É rápido pra preparar e fica top Pra marmita Bom demais É, agora vai tudo pro congelador